DJ Suneca, nova fita tá aqui, haha, o are do MC Cabinda, este é o Remix Criticos de plantão esperando que eu fale na narrativa Um gajo pauta pela excelência é impossível ter negativa Se não achas extraordinário o fluxo eu cuspo no instrumental Precisa ser cirúrgico na NASA, usa pistura e mental Porquê que eu não vou exagerar no molho se tem os tomates no lugar? Assusta esses homens tipo a frase da parceira Precisamos conversar Não entra em beef pra ter promo, mas também quem se atreveria Sociedade dos autores sabe como são comigo nessa dia É o filho da mãe, eu causo o estrilho na mind Quando brilho com a line, não há deadline To fly, não paro com a rhyme, nem com time Equações, que prendem como álgemas Equações, entoações Do baixista ao baterista, ninguém me assusta na banda Sabe que cabinda nessa cena, the game é carga Até num dia frio, o termômetro dá ter momentos exaustivo É isso mais tudo quente, nem um bom lugar pois já vão vir ler o livro Então olha, tire barra que vos dá um choque Já não muda este cão, casei com grau superlativo Uh, saí de papapapoitão Eu pus a poise, a poise, ia por a diferença na mesa Sempre que pego o mic e faço guita, isso é que eu chamo de microempresa Tudo que eu tenho pra dizer é que Eu sou um filho da mãe No microfone um rabugento O próprio filho da mãe Mamá criou e educou e fez O próprio filho da mãe Tenta dar de cara e vai ver Deixa eu Eu sou um filho da mãe Não sou filhinho de papai Deixa eu Eu sou um filho da mãe Não sou filhinho de papai Deixa eu Eu sou um filho da mãe Trabalha Wilka Tudo que eu tenho é pra dizer que Eu sou uma filha da mãe No microfone rebugenta A própria filha da mãe Cheguei a Siri já toda armada Eu assassino ainda procuro a culpada Não tenho tempo pra essas desocupadas I'm a Danger Lady Nigga eu não pego, levo, pego o posado Não tô timpando o comando Meu impero de Luanda tá no Libano Sem restrições de lírica, mano, lixo o teu líbido Ruido no ouvido de quem tem ouvido Tá ridículo, caga a pesada Através tá tipo que faz ciclo Meu flutuco eu Não tá ícola Quando eu tô pra lançar o brado a socorro Eu me não tô a ferir, eu tô a calça doidoi Brincando essa beat, tipo toy toy Incentivo com dor e já é tipo relay Toda costuma no meio, me dá a escada, mas não caio, tô no top e já não sei Ok? Proqueiros contra mim conspiram, quando me levam e transpiram Sem que a mim que ele suspira, ok? Vê só como é que eu tô a matar Fé se fura, se não vou te devagar Sempre com respeito, respeito no peito, mais fé, como é que esses miúdos sou tu a levar Nem como se é cantar, já diz essa cena E não dá pra parar, se o que está burrado vem só tô a comparar Mas já me dá anestesia, reposta o meu blizzard E agora vou mudar de flow com trola e asses na gachuto Tipo bola, não é sorte, mas nunca sou lá Esforço na boca do povo, tipo negola Tudo que eu tenho pra dizer que Eu sou o filho da mãe No microfone um rabugento O próprio filho da mãe Mamá criou, educou e fez O próprio filho da mãe Tenta dar de cara e vai ver Eu sou um filho da mãe Não sou filho de papai Eu sou um filho da mãe Não sou filho de papai Eu sou um filho da mãe Hey, eu sou um filho da mãe, mas teu rap é favorito, é mau filho, eu sou pai, rap game é manga verde, eu tô a papar com sal, MC cabinda, chamou MC Wambu pra dar tal, tal. P.A. no remix com Francis, o jeito como faço, isso parece ser fácil, faz ver que tu nunca foste rápido, nunca foste ágio, eu que tava parado, dou um flow, nunca sai do compasso, segue só os passos, vou te mostrar skills, depois analisa bem os factos, não luta com o daddy, pega só o lápis, e copia o modus operandi, grande como o Gandhi, bad como o Savim, E digo obrigado, engana zambi, se eu contar que tá de decimambo em Manning, nice, eu tô a voa, acendi o com a tag, bate o analisa, batema putinanguim, todos sabem que nunca fui de gang, mas tocas no mano, os lobos vão te dar bico, estou com a extensão, então és tentação, quando vos digo que ando com os mais dobros, tenho a minha alcateia, se faltar plateia, não estarei sozinho, haverá mais novo, e pra esses putos danil-se com o maluco, estou farto de ser comparado com playboys, gansas, buelos, fumam erva pra parecerem duros, acho que tão a fumar couves. Tudo que eu tenho pra dizer aqui Eu sou um filho da mãe No microfone o rabugento O próprio filho da mãe Mamã criou, educou e fez O próprio filho da mãe Tenta dar de cara e vai ver Eu sou um filho da mãe Não sou filho de papai Não, 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 não Eu sou um filho da mãe Não sou filhinho de papai Não, não, não Eu sou um filho da mãe N.P. Music Não sou filho da mãe Não, 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 não Eu sou um filho da mãe Não sou filho da mãe E você tem que ver A mãe N.P. Music